Olá queridos ouvintes, uma boa noite a todos vocês, mais uma vez começando o programa Armênia Viva, que vai ao ar todos os domingos, aqui na rádio Trianon AM 740, das 20h às 21h. Então é isso, vamos começar sem perder tempo, mais um domingo ouvindo músicas armênias e tudo aquilo que aconteceu de importante para a armenidade. Essa música é uma música patriótica.